Bora mostrar pra vocês o CZ 457 Jaguar. Olá pessoal, Felipe, canal Bojuta Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e... Pois é, dia de apresentar pra vocês aqui, ó, o nosso CZ, o 457 Jaguar. Bom, antes da gente começar, ultimamente está frio, tá? Vou tirar o ferrolinho fora aqui, ó, ferrolinho fora e desmontado, tá? Aqui, ó, limpo, sem munição, sem carregador, livre. Olhando aqui de trás, ó, cê, lá, cadê, cadê? Ali, ó, caninho limpo, desobstruído, tá? Sem nenhuma munição nem perto daqui. Esse é um vídeo de mera opinião, não estou vendendo nada, não sou patrocinado por nada, é simplesmente a minha opinião sobre esse equipamento e a todos que estão assistindo esse vídeo, por favor, concordem, discordem, deixem nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse vídeo e sobre esse equipamento aqui, tá? Bom, vamos começar aqui de trás pra frente. Coronha. A coronha de madeira dele é um negócio fantástico, o acabamento dela é um negócio lindo, ela é todo muito bem acabado, ela é lisa, parece um negócio avelutado ali, tão bem acabado que ela é. Cara, dá vontade de dormir abraçado fazendo carinho, de tão bem acabado que esse equipamento aqui é, tá? Uma coisa que, enfim, não sei se isso é bom ou ruim, mas o apoio de bochecha é só de um lado, quando você vai do outro lado não tem, tá? Só tem aqui. O equilíbrio dela é muito bom, tá? O equilíbrio dela tá bem aqui atrás, opa, ela não vai parar com a danoneta, mas enfim, o equilíbrio dela tá bem aqui atrás, apesar desse cano gigantesco aqui, o peso dela, ela é pesada, tá? Ela é muito pesada, mas o peso tá bem equilibrado. Aqui embaixo, o gatilho dela, é uma manteiga esse gatilho, tá? É extremamente suave, o reset dele é ridículo de curto, tá? O ferrolho, é um ferrolho, ela é uma que muito ferrolhada, tá? O ferrolho é extremamente bem acabado, tá? Você percebe nas junções, na usinagem. Cara, ele é um equipamento... Nossa! A qualidade é um negócio, assim, fantástico, tá? Ele tem aqui um indicadorzinho de que ele tá travado e não tá travado. Então, quando você trava... Deixa eu colocar aqui pra mostrar. Quando você coloca aqui, né? Você coloca aqui, ó, ele se mostra sem trava. Quando você baixa aqui, ó, o vermelhinho... Olha lá, o vermelhinho salta, tá? Eu abri, ó, o vermelhinho recolhe. Então, quando você tá olhando aqui, se você bater o olho pra baixo aqui, quando você fecha, você consegue ter o tanto tátil, né? Visual e tátil aqui, que ele tá armado. Do lado de cá, você tem aqui, ó, a trava de segurança. Então, quando você vai disparar, tá armado, jogou pra frente, e aí você consegue efetuar o disparo. Eu não vou ficar batendo, porque 22 não é legal ficar dando pancada de tiro a 5, tá? E aqui, ó, o movimento dele fechou, abriu, puxou. Ele posta a munição pra fora e aí, com o carregadorzinho aqui, ó, carregadorzinho, os que vieram com ela são de 10 munições, tá? Vieram 3 carregadores de 10 munições. Vou colocar aqui, aqui, ó lá. Tá? Carregadorzinho, mas... Muito parecido com o dos do 8T1-22. Não tem muita diferença, não. Ele fica assim. Quando ele tá pronto, né? Você apoia ele aqui, consegue apoiar, ou consegue apoiar, e dá os espadas como você achar mais interessante, de acordo com a modalidade que você pratica, tá? Continuando pelo cano aqui pra frente, ó. O cano também muito bem acabado, tá? Olha lá, CZ454, ledinho E6, CZ e E6, tá? Aqui, na coronha, CZ454 Jaguar. Aqui tem uma inscrição, deve sair da marca do cano, não sei dizer o que que é, tá? Mas tem uma inscrição aqui, tá com selinhos, que eu nem tirei ainda, tá aqui embaixo também, ó, tá com selinhos, a gente nem tirou ainda, só realmente tirou da caixa pra poder fazer os testes, nem empamo direito esse negócio, tá? Uma coisa que eu achei muito bacana, aqui na alça de mira, tá? E honestamente, eu nunca prestei atenção se tinha outras carabinas, isso aqui também é assim. Mas, ó, você olha aqui, ele tem uma escala numérica, tá? De distância, então você consegue fazer a compensação, você vai passar de 25 pra 50 metros, como a gente faz a luneta aqui que a gente compensa, você consegue fazer essa compensação aqui na alça de mira também, tá? Falando em mira, a massa de mira aqui, ó, com uma fibra, tá? Uma fibra fina, então pra fazer visada, tanto lá quanto aqui, ó, deixa eu ver, por favor, aqui, ó, tanto lá quanto aqui, ó, é bem pequenininho, então a precisão dela, mesmo a longa distância, com mira aberta é muito bacana, a gente consegue fazer a visada com bastante tranquilidade. Tem esse apoio pra bandoleira, tanto aqui atrás quanto aqui na frente. Ainda não sabemos, né? Não sei, né, se não tirar isso aqui fora pra colocar um de pé, enfim. Por enquanto, isso aqui só atrapalhou, porque ele ficou apoiando pra, na hora de colocar no frontrest, então acabou atrapalhando um pouco. Mas, enfim, é o primeiro teste, nem tinha prestado atenção disso daqui, hein, tá? É, aqui, tem uma proteção, não consegui descobrir se o que é de plástico ou se é metálico, mas, enfim, tem uma proteção aqui pra fibra, e aqui, ó, tem a saídinha, a rosca, pra colocar o acessório de X aqui na frente se a gente precisar, eventualmente, usar, tá? E até, eventualmente, aumentar o tamanho do cano, né? Apesar que esse puta cano de 28 polegas nem cabe na câmera, tão grande que ele é. E esse é um grande ponto forte desse rifle aqui, tá? Ele é bastante pesado, então ele fica muito estável, apoiado no frontrest, aqui na... Esqueci o nome disso aqui, a caceta fugiu. Enfim, ele fica muito bem apoiado quando a gente apoia nos suportes, e esse cano, pelo tamanho dele, ele consegue aproveitar, pelo fato de ele ser ferrolhado, né? O fato de ser um fuzil de ferrolho, tá? E você fecha, não tem blue bag, não tem nada. E o fato de ele ter esse cano desse tamanho, ele aproveita muito bem os gases. E, cara, isso dá uma precisão pra ele. O acabamento do cano, o raiamento, é uma precisão, assim... É um negócio fantástico em termos de precisão, tá? E aí, bom, o objetivo do teste dele foi realmente testar as munições que a gente teria disponíveis no mercado aí. E aí, deixa eu mostrar uma por uma e depois eu mostro a surpresa que nós tivemos, tá? Então, vamos começar com esse daqui, ó. Esses espadas foram dadas a 25 metros, Então, a gente começa por aqui, ó. Tudo mirando sempre no meio, tá? Ele acabou agrupando aqui em cima o Federal e o grupo ficou um pouquinho espalhado, tá? Aqui, a CCI, tá? Também teve um pra fora aqui, mas o grupo mais ou menos em cima do que precisa estar. Aqui, as FIOC, ó. Repara que tá... É um em cima do outro, ó. Isso aqui é gatilhado, é mexida do cano, tá? Aqui, as Ellen, também, ó. Tirando esse aqui, um agrupamento de um dedo, de uma unha, ó. Se você colocar, é uma unha de agrupamento. Super curto o agrupamento dela. Aqui... Aqui de cima, as Target, tá? Que espalhou um pouquinho mais, mas se você tirar esse flyer aqui também, super curto. Aqui, as Blazer. Aqui, a CLEVELO. Teve um flyerzão que pulou aqui pra baixo, tá? Não sei se foi no lado de respirar, enfim. Veio um muito pra fora aqui. Aqui, também tem um flyer da Target, né? E aqui, os PRECISA, tá? Bom, se eu for desconsiderar os flyers, e essa, talvez, seja um detalhe bastante interessante a respeito desse equipamento aqui. Aqui, nós temos, ó. Os disparos com a Ellen. Ó, aqui, ó. Tá? Ó, disparos com a Ellen. Tem um pra fora aqui, mas, ó. Quatro, três, quase um dentro do outro, tá? Seria um três, dez, tá? E um nove. E aí, ao mesmo tempo, nós temos aqui o da Target, os Target. Que é o Target da lata. É o mais baratinho que tem todos, tá? Quando a gente coloca aqui, ó. Um em cima do outro aqui, ó. Repara, ó. O agrupamento do Target da lata e o agrupamento da Ellen, que, em teoria, das munições que estão aqui, é a mais cara, ó. Percebe que, praticamente, cara, mudou muito pouco a questão do agrupamento. Nós temos, ó, três, quatro e um cinco que vem aqui pra baixo, tá? E aqui a gente tem os quatro e o mais um cinco. Então, tirando esse flyer, a gente pode desconsiderar esse flyer, até porque pode ter sido gatilhada ou movimentou errado na hora de posicionar o rifle pra poder disparar. O agrupamento, cara, é um nome de uma unha a 25 metros, tá? A precisão desse equipamento é uma coisa... Cara, é... É extraterrestre, cara. É um negócio, assim... É fantástico. Eu nunca vi um agrupamento tão bom a longas distâncias com um equipamento tão original, vamos dizer assim. Lembrando que, assim, nós não mexemos em gatilho, não mexeu em ferronho, não mexeu em nada, nem limpou esse troço aqui direito. Ele conseguiu fazer um agrupamento minúsculo com munição CBC da lata, tá? Com uma lunetinha aí a 25, 50 metros, tá? A precisão dele é realmente uma coisa... Cara, é... É fora da casinha o que esse rifle consegue ser preciso. Chega até a perder graça, tá? O objetivo desse equipamento são as competições de precisão, de tiro de precisão, pequenininho, assim, tirinho de precisão, tá? PageRest, enfim... A ideia é essa pra esse equipamento aqui. Por isso que foi instalada essa luneta aqui em cima que num outro momento a gente fala a respeito dela, tá? Nós acabamos brincando também com distâncias um pouco maiores. Disparamos uns pratinhos do Ray lá na marca de 100 metros, a gente tava a 110 metros, mais ou menos. Testamos a 150, 170 metros. Cara, já é abusar, e aí não é abusar do equipamento em si, é abusar da munição. A munição... A munição do 22LR não... A partir dos 100 metros já é bem difícil você controlar, você ter uma previsibilidade do que ela vai fazer. Então, é... Vamos dizer que nós não tivemos... Nem eu, nem o Marcelão que tava comigo testando, nós não tivemos essa precisão tão, tão fina assim, numa distância acima de 150 metros. Mas, cara, até 100 metros era um disparo e um piruzinho que tava caindo lá. Bom, vou deixar vocês com o finalzinho do vídeo aí, os disparos que nós demos por lá e, cara, a gente se divertiu demais com esse brinquedinho aqui, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, curta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Então, bora lá. Teste aqui da CZ457 Jaguar. Nós vamos acertar os pratinhos do Ray que tá na linha dos 100 metros lá longe. Vamos lá puxar o zoom aqui. Rapaz, tá longe pra caralho. Aí. Beleza? Só alinhar aqui, ajustar. Aqui, aqui, aqui. Maravilha. Pratinhos na linha. Deixa eu sair daqui pra não ficar tremendo. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu ajustar que longe pra caceta assim não vai. Aê. Sai fora. Bora. Pista quente. Tem. Pista quente. Pista quente. Pá. Calma, tem a pedra. Pera aí que a pedra não tá nem focada aqui. pera aí. Deixa eu botar pro lado lá. Vai lá. Ah, pegou. Triscou. Pedra. Pegou. Do lado tem a caixinha. Aê. Tem mais uma pedra do lado. Acabou a munição? Tem. Ah pá. Mais uma. A última. Vai lá. Caralho, aquela pedra é minúscula. Ah, passou em cima. Aê, garoto. Rapaz. Olha lá. 100 metros. Linha dos 100 metros. Prostinhos do Ray. Cara. Esse rifle é um espetáculo, velho. Show. Show, show, show. Coisa mais linda do mundo. Ó. Não sei se dá pra ver alguma coisa aqui. Danada. Coisa mais linda isso aqui. Eu. 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 Obrigado.